Tem treta pra caramba É mesmo, mano? É, vamos lá, mano Hum Todo mundo homem, polícia, a maioria De quebrada, tudo maloqueiro Todo mundo tem sua caminhada, sua experiência É E ninguém tá 100% todo dia, mano Se você tiver feliz 100% todo dia, se interna, amigão Tá errado? Eu sempre procurei, mano Entrava na base pra ir pras barcas Não, desligava, tipo, virava outra chave Deixava uns bagulhinhos tudo no portão E trampo, mano Vamos trampar, tio Entendeu? Mas às vezes acontece, né, mano? Bagulho de... Ah, as ideias não, rapaz Pô E a gente tem um sistema De muita humbridade, mano Força tática Baep Rota Que é a roda, né? O que que é a roda? Ao invés da reunião da sua equipe lá, da sua empresa Ser fita numa sala É todo mundo em pé, mano Num circo É uma parada democrática Por quê? Você é sargento Você é... É cabo Eu sou soldado Eu sei o limite que eu passo com você Com você Eu jamais vou de respeito Vou ultrapassar o profissionalismo Nós somos estritamente profissionais, mano Então, o superior Ele não se preocupa, mano Com esse bagulho O superior que quer pagar de graduação De patente Ele acaba ficando meio à margem do bagulho E acaba não fazendo parte, tá ligado? Porque não precisa Entendeu? Não precisa Porque todos os policiais que estão lá Passaram pelo mesmo processo de estágio, mano Passaram pelas mesmas dificuldades Pelos mesmos medos, tá ligado? Então, você... É democrático Fala, mano Na moral, então Vem pras ideias, mano Vão sair na mão, então Você não tá concordando? Você acha que eu tô errado? Então, vamos sair na mão, mano Se você acha que dá pra você Nós se quebra aqui Já era Certa amizade É claro que nunca chegou nesse nível, né, mano Porque aí Onde já solta uma piada Você já dá isso Na moral, me respeita Aí já era, mano Então, tem muito esse lance Você resolver muito olho no olho Assim, mano No tático Não tem isso que me disse, mano Ô, mano Você não sabe, mano A Fabiana é uma patife, mano Não, não tem, tio E se descola, mano Aí... Aí o cara é espatifado, hein, mano Então é muito... É bagudião, mano, tio Por isso que não é pra qualquer um, velho Entendeu? Por isso que pra você se sujeitar A passar por esse processo E não é que Ah, conquistei o couro Já era Muito pelo contrário A cobrança é só pior, mano É só piora Entendeu? Porque, mano Eu presenciei isso, velho Quando você vai Com a força tática, assim Que é o apoio da sua área ali, mano Você vira vidraça, mano Tá ligado? A molecada te olha O antigo te olha Entendeu? Porque, mano Você é o apoio do barato, velho Sabe? Então o cara espera que você chegue E resolva, mano Sabe? Que você tenha artifícios suficientes Pra resolver a parada, mano Desde uma abordagem esquisita Até um zulu, mano Chinês, tá ligado? Que dificilmente a gente precisa Ir pra página 2 Porque, mano Na moral, tio Eu não sei como que é aqui, mano Mas lá na área O Taticão chega, mano Acabou Mas acaba com um baile funk De 300, 400 pessoas Com uma barca, mano Sério, mano? Caramba, velho Os meninos no Fontal Eles sabem como que eram Já de Brasil É pouca ideia, mano Como que funciona isso daí? Presença, história, mano Dedicação dos antigos Entendeu? Os caras fizeram a caminhada E cabe a nós Sustentar a parada, mano Entendeu? Subiram os moleques Pra estagiar Eu falei, mano? Eu não tô trampando na rua Infelizmente eu não tô nas barcas Espero voltar um dia E... Nessa hora Na edição lá Você põe a musiquinha Deixa preto e branco É... E eu falei pros moleques Falei, mano Esse prefixo aqui, velho O bagulho é pesado, hein, mano O bagulho é pesado O trem é pesado, irmão E não Vocês O melhor, mano Pra mim é o melhor Porque é o lugar que eu tô, velho É o meu pelotão É o meu batalhão A gente é o melhor, mano Entendeu? Independente do que aconteça A gente é o melhor Pra mim O meu pelotão é o melhor, mano Tá certo O Mike que tem a mão no tático aqui do 38 Pode não ser É o dele E tem que ser o dele Mas, mano Quem Como diz o Sérgio Gales Quem é de verdade Sabe quem é de mentira Os caras sabem a história que Que os antigos fizeram lá, tá ligado? Esses caras que eu tive A oportunidade de trampar De estagiar Tá ligado? Mano, eu falo com o maior orgulho, velho Essa é uma fase da minha vida Que eu passei por coisas Que polícia nenhum vai passar, mano E principalmente Do aprendizado de você olhar assim, mano E você tá trampando com caras Que tramparam com o seu pai, velho É, muito louco isso daí Pô, o 90 do meu pelotão Que é o Sérgio mais antigo Dirigiu pro meu pai, mano Meu pai era mais antigo, né Quando eles eram soldados e tal E eu trampando com o cara, mano Tá ligado? Um cara que tem uma Baita bagagem dessa, velho Olhar pra você e falar Mano, parabéns Você é um braçal de força tática Você é um braçal de força tática, tá ligado? Porque é postura Você tem que Ter um estilo de vida, tá ligado? Força tática é um estado de espírito, irmão Não é uma posição Entendeu? Tem um monte de patinha Fica o cara se esforça O cara se maquia E conquista o braçal De rota De baep De tática Mas o cara não é na essência Tá ligado? Você ser A gente tem que ser E não parecer ser É muito fácil, mano Derrete a boina Mete um coldre lá no joelho Aperta a calça Cultura estralando Cara, que mal São duas coisas que eu falo pros moleques lá, mano Primeiro Entenda o peso desse perfil aqui Ó, 43 O bagulho é louco Onde passa, mano O trem Traz uma nuvem Com ele, tá ligado? O bagulho é, mano É louco E segundo, velho Humildade, mano O cara feia você faz pro bandido E quando precisa, mano Que o bandido Que é disciplinado Ele nem testa o sistema Ele via a barcona de tático, mano Quem testa o sistema Geralmente fica esquisito O bagulho, entendeu? Então, humildade, velho Humildade